Essa é uma gestação de 13 semanas É a segunda gestação da paciente Ela tem um filho de 15 anos E depois de 15 anos ele levou de novo Nós estamos vendo o neném está cefálico Isso é de cabeça para baixo Boa tarde Reparem aqui meninas Olha o nenenzinho ali Cozinha linda Olha lá Estou vendo o pessoal do Instagram Não estou vendo o pessoal do Face Aliás, não estou vendo o pessoal do Youtube Ah, estou vendo o pessoal do Youtube Estou tranquilo Aqui é uma gestação então repetindo de 13 semanas Ela fez a sexagem Com quantas semanas você fez a sexagem por laboratório? Com 11 11? Agora é pouco tempo atrás então? É Lembrando que a sexagem por laboratório Ela é bastante fiel E é feita já a partir de 8 semanas E aqui no nosso serviço a gente confirma a partir de 13 semanas 13 semanas e meia A Deise Ela está de Maceió Mas está morando aqui em Londrina Opa Vamos engravidar então Deise Muito bem O pessoal é de Lauro de Freitas Vai em várias localidades Escreve para nós aí de onde você está assistindo Que nós estamos sempre de olho nas localidades Nós estamos sempre de olho nas mensagens de vocês E a gente gosta de ver também as localidades e ficar Anotando as suas dúvidas Aqui esse neném está de 13 semanas Nós vamos então ao final da coisa confirmar a sexagem Vocês sabem Todo esse escurinho aqui é líquido amniótico Aqui a placenta Esse neném está bem simpatico aqui Papai terá que também está conseguindo assistir? É, eu estou viajando Ele está conseguindo assistir Em que região que ele está? Ele está acho que em Minas Gerais Está em Minas? Papai está em Minas? Um abraço papai que está em Minas Ou ele está assistindo agora Ou ele vai assistindo o replay Olha que coisa linda Reparem que os ossos aparecem mais branquinhos aqui Olha o fêmur aqui Mais branquinho aqui Olha o pálato do neném aqui O céu da boca também bem fechadinho Olha o osso aqui Olha o perfil do rosto De quem que é o perfil ali? O nariz é de quem que é? Da mãe ou do pai? É igual o meu É? É da mãe É da mãe Tudo bem Vou deixar você fazer esse autoelogio agora Aqui está Se o pai escutar É aquele que tem o nariz um pouquinho mais Muito bem Só para a gente ter uma noção também De tamanho desse neném aqui É Da poupança Até a moleira 7 pontos alguma coisa Aqui olha 7.3 7.4 Alice falou aqui Deus é perfeito em tudo que faz Amém Amém Doutor Catlin Menezes Sim Catlin Menezes Ela está perguntando Se você quiser ver Se com 5 semanas Ele dá para descobrir Uma gestação gemelar Com 15 Ou 5 5 semanas Depende do tipo de gemel Se for 2 sapos gestacionais Sim Aquela que é dia a dia Aí vê 2 ovinhos Se for Mono Se for só um Um ovo só Com 2 embrião dentro Não porque não dá para ver o embrião ainda Então a resposta é Depende Se é 2 ovos Sim Se é de um ovo só Não Alô nenezinho Estamos aqui no ao vivo Aqui Olha que nenê Perfeitinho Liguei resolução máxima Aqui do aparelho Vou manter Olha lá a boquinha da nenê aberta Olha que coisinha linda Eu geralmente gosto de derrubar um pouco Não deixar na Muito Muita qualidade de marcha E todo mundo fica Fica falando sexo Antes do doutor Antes do doutor O pessoal fica falando sexo É Começa a falar sexo E tudo fala certo ainda Se falasse errado Não tem graça É Olha a perna A nenê fazendo exercício 1 2 1 E a boca aberta ali Você viu ali Ai meu Deus Eu faço esse chão de novo Não, não Ele está só Fazendo um bocejo ali Repara as duas pernas O cordão umbilical Está embromado No meio das pernas Repara Olha lá o cordão umbilical Olha lá Aqui estamos vendo a coluna vertebral Vamos ver se parece a nenê aqui De um jeito diferente Espera um pouquinho Aqui ela é tão Deixa eu mudar um pouquinho aqui Ombro um pouquinho maior Tic-tic Ai não ficou grande coisa não O nenê ficou meio embolado Queria mostrar uma imagem raio-x Ali os hemisférios simétricos Olha lá Repara A borboletinha que eu falo para vocês Observarem dentro do crânio Que lindo hein Olha lá Mostrando hemisférios simétricos Plexicoroide e o ventrículo lateral Olha o pretinho é a água dentro do cérebro Esse pretinho aqui é líquido dentro do cérebro Olha lá o pretinho Reparem as mãos Olha lá as mãos Ele está mexendo Olha lá a mãozinha aberta A mãozinha aberta Cinco dedinhos da mão ali Olha A mãozinha aberta Chocou a mão Mamãe é mais mão aberta Olha o rosto O nenê está com o braço erguido lá para cima E a outra mão está perto do peito ali O coração batendo O coração está aqui O nenê está mexendo Olha o cérebro lá que eu falei para vocês Olha o ombro O outro ombro pescoço Coluna Olha o orelha do nenê já aparecendo ali Orelha ali Olha o perfil do nenê fica de bruxo agora Olha de bruxo Barriga para baixo Olha a espinha do nenê Olha a espinha do nenê Coluna vertebral O nenê fica de bruxo Barriga para baixo As costelas O coração Vou pegar o color aqui para ver o coração do nenê Olha a sangue dentro do coração do nenê Olha O nenê está mexendo Esse colorido aqui é o Doppler Color Doppler Ele é um sensor de movimento Quando tiver movimento ele detecta Então esses movimentos geralmente estão dentro dos vasos O sangue mexendo ali Por isso que fica essa imagem linda aqui Aqui as carotas subindo ali O é jugular está descendo Essas são as carotas Esse vermelhinho aqui subindo para cima É o sangue subindo em direção ao coração Está em direção ao cérebro Já tem a circulação aqui Vamos ouvir Todo mundo gosta de ouvir A batida do coração aqui Vai ver uma barulheira agora Esse barulhão é o coração nele Vamos ver aqui quanto é que está a frequência Um momento a mais aqui Qual que isso A frequência cardíaca está em 163 Ele mexendo bastante Só um pouco mais a frequência cardíaca Normal 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 Não, está normal 120, 170 Normal As costelas As pernas lá embaixo As duas perninhas A coluna vertebral Temos alguma pergunta aqui? Olha, o menor som de ouvir Obra de Deus Amém, amém Quantos dias após a ovulação Eu posso fazer o teste de farmácia Ou de sangue? Quantos dias depois da Ovulação Ovulação pode fazer o teste Na realidade Hoje em dia Os exames Antigamente Tinha que esperar Atrasar a menstruação Então Hoje em dia Já não precisa mais Os testes melhoraram Estão mais sensíveis Então Até 3, 4 dias Antes de atrasar a menstruação Já pode Fazer esse teste Às vezes a positivo Se você engravidou No 13º 14º dia Já é possível Fazer esse teste Então Seria Se é 14º Faz as contas Para a minha cabeça É 28 Menos 14 Menos 4 10 10 dias depois da ovulação Ela perguntou Qual foi a pergunta Não entendi qual foi a pergunta Depois da ovulação Depende Você sabe que dia Que foi a ovulação Ou não É possível Pela ultração Aqui a gente faz O exame de ultração Chamado Monitoragem ovulatória Doutor eu quero saber Que dia que eu estou ovulando É possível Pela ultração sim A gente acompanha Desde o 9º 8º 9º Dia do ciclo E vai vendo O crescimento Do folículo Quando ele chega Em torno de 24mm 2,4 cm Ele E aí a gente Faz Sabe exatamente O dia Que Ovilou Ou Eclodiu Aí nesse dia É o dia do pimba Tem que chamar o marido Rapidinho Lá O marido E aí Então Dá para saber Exatamente O dia que ovulou Sabendo o dia que ovulou Dez dias depois Se houve a fecundação Já é possível Então O teste de farmácia Dá positivo Dez, onze Dez a doze dias Mais ou menos Isso aí Tem uma pequena variação Vocês sabem Alguns dias Aqui a mão As duas pernas Vamos então A direção Da genitália do DNA Ali já deu para ver Eu como estou mais acostumado De Mas vamos aproveitar Aquela imagem Espera um pouquinho Foi essa aqui Que nós usamos Diagnóstico do sexo Na tela Imagem para identificação Do sexo Na tela Pessoal Façam suas apostas Aqui o abdômen Aqui o joelho Perna Pé Aqui a outra Perna A bundinha Cor para lá Sexo 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 Guri Sexo Homem Sexo Masculino Olha o Bilaldo Nenegro Eu pensei Que vocês iam se confundir Porque repare Eu vou desenhar aqui Em Cordeirosa Aqui o cordão umbilical Tem um cordão umbilical Aqui Está vendo Atrapalhando um pouquinho Esse aqui é o cordão umbilical Está atrapalhando um pouquinho Só um pouquinho Não atrapalhou vocês De fazer diagnóstico Mas tem um cordão ali Está borrando um pouco O contorno Está vendo ali Leonardo 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 É papai Parabéns Parabéns pelo Leonardo Se você gosta Desse conteúdo Convido vocês Também A assinarem No Youtube Essas lives Elas ficam No Youtube Com legendas Inclusive Para outros idiomas Para que você possa Compartilhar Também Com seus Outras pessoas Que moram Em outros países Ou que não falam A língua portuguesa Muito obrigado Pela companhia Fiquem todos com Deus Até a próxima transmissão